e salve rapaziada do youtube beleza meu nome é rubin alvo e no vídeo de hoje vou ensinar vocês a como girar o aplicativo aí que tiver na horizontal não sei o nome a ficar em pé tá gente eu não sei explicar vejam só vou mostrar vocês como é que é a prática tá é desde já peço a vocês a gente se inscreva no canal tá ativa aí o sininho é deixa seu comentário e me diz aí se funcionou para você ou não beleza vai me ajudar bastante bom o vídeo é bem simples tá eu vou abrir aqui o apetóide tá gente o aplicativo que baixei foi esse carinha aqui é o esmole para quem não sabe o esmole é um aplicativo que você pode ouvir música e você pode cantar né é um aplicativo de karaokê eu vou abrir aqui para vocês verem como é a tela dele tá vê ele é desse jeito aqui ó não dá para gente controlar nem nada como vocês podem ver tá controle de jeito nenhum entendeu só que se eu colocar o mouse ali mexer assim eu vou conseguir tá eu vou fechar aqui eu vou voltar tá eu vou voltar tudo pronto eu voltei tudo eu vou ensinar vocês a baixar o aplicativo que vai fazer essa mágica tudo acontecer eu vou abrir novamente o apetóide e lá em cima na parte de pesquisa aqui nessa parte de pesquisa vocês vão digitar esse nomezinho aqui ó rotate contra rotate rotate dá um espaço e coloca contra falta mais que ele já vai entender olha aqui ó olha aqui pronto cliquei aqui e é isso vocês vão ficar nesse carinha aqui ó ele é verde tá você vai clicar nele e vai clicar em instalar ela é bem simples galera não tem nada demais tá ele no instante baixa deixa eu só instalar ele é bem simples mostrar aqui a vocês passo a passo que não tem nada difícil a demora dele é só essa parte da instalação mesmo tá mas ele é muito ele é muito bom e eu também quero saber se ele vai funcionar tranquilamente no esmole pronto eu vou abrir ele para configurar eu sei que a tela dele eu só vou usar essa aqui uma vez tá eu deixei eu vou deixar no modo automático e aí já já tá minha tá pronto cadê já tá ok vou fechar agora e vou abrir novamente o apetóide ele tá aqui mas vou abrir o esmole quero ver como é que fica no esmole olha vocês podem ver ó que já mudou a situação antes estava deitando estava deitado né agora tá em pé eu acabei vindo para a página tá mas em compensação gente valeu muito a pena tá é porque eu não tô com o mouse para poder configurar deixa eu abrir novamente e espero que eu consiga e pronto aí já consegui ó o aplicativo que tava deitado eu consegui deixar em pé já um grande avanço né então tá bom gente espero que vocês tenham gostado do vídeo tá se você baixou um outro aplicativo que tenha esse mesmo jeito aí você sei lá conseguiu conseguir baixar o esse rotatio aí deu certo para você comenta aqui embaixo tá daí sua dúvida sua questão enfim comenta aqui quem vai se ajudando beleza e conta aí com o aplicativo que você baixou e que realmente foi muito bom foi muito útil aí para poder se ajudar beleza galera então o vídeo foi esse e é nóis